Pra ser feliz não tem segredo Pra se cuidar não precisa ter hora Porque viver não tem enredo E os seus planos pro futuro começam agora Para acabar com a ansiedade Para cuidar do corpo com carinho Pra cultivar felicidade Você conta com seu plano Você não está sozinho Para cuidar dos seus amores A prevenção é o melhor caminho O servidor catar e nem se pode Conta com a gente Você não está sozinho Pra ser feliz não tem segredo Pra se cuidar não precisa ter hora Porque viver não tem enredo E os seus planos pro futuro começam agora Porque viver não tem enredo E os seus planos pro futuro começam agora Se o seu plano é ser feliz, este é o momento SC Saúde Seus planos para o futuro começam agora Secretaria da Administração Governo do Estado de Santa Catarina G1 1 Trabalho G1 3 G3 G3 10 12 Obrigado.